Segura a bronca rapaz E se o que chegou, então pode chegar Que a minha cota não é moda Cê pode ver que é permanente Eu sei que o rap é foda Incomoda muita gente Eu sei que já passou de geração O do tiro dos parceiros Tô lotando salão Dançando porque nós é a raiz da madeira É o rap de segunda-segunda-feira É o rap de quatro por quarenta e o oito Som pelos vilão Não ponção, que é som volatão Faz som massa, faz barulho Jota, Guito no bagulho Vila Uera, Bulbo, Júlio Eu sou zuguês e tenho orgulho Elas querem, eles tentam de verdade Se apresentam, os tomais que se aproveitam Michael Beatt de noventa Todos orientam quando nada era tão fácil Os banco de batida vinha de um teclado Cássio Respeito a diferença de quem sabe respeitar Se se acha que compensa pode vir pra me enfrentar Tenho funk, tenho blanche, um saco de camarão Tenho charme, faz novinho, cumprimento pros irmão A linha das antigas eu proceder Pra hoje em dia na polia é correria Todo dia quem diria que o moleque aguentaria Que ele enfrentaria Paquetada tanta gira e que alguém respeitaria Um pivete que não massinara a cria do sal Tchau 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 Tchau